Para e pensa hoje, quem aqui tem uma meta, uma. Eu não quero 12 exemplos, eu só quero um. Porque eu sei que você tem mais de uma dúzia de exemplos do que eu vou dizer agora, mas eu só quero um. Que você estabeleceu e desistiu, estabeleceu e desistiu, estabeleceu e desistiu, estabeleceu e desistiu. Vou parar aqui, para não ir até lá no fundo andando. Quem tem uma meta assim? Não precisa nem dizer qual é. Quem tem? Levanta a mão. Quem não levantou a mão está mentindo. Tem. Tem. E sabe por que eu afirmo que tem? E sabe por que você estabeleceu e desistiu, estabeleceu e desistiu, estabeleceu e desistiu, estabeleceu e desistiu? Por dois motivos. Motivo número um. Tem uma crença muito forte conectada a isso, que te impede de agir, de evoluir. E mais, tem um valor também associado a essa meta e por isso que a falta de motivação você estabelece e desiste, estabelece e desiste, estabelece e desiste. E eu não estou falando de achismo, não estou falando de subjetividade, estou falando de ciência. É tão simples quanto isso. Vamos pensar comigo o seguinte, o que fez você ter o desejo de ter isso? Você. Ponto. E o que faz você desistir? Você. Agora, vamos entender qual é a razão da desistência. Está ligado aqui. Pode buscar a explicação que você quiser buscar. Talvez você queira botar a culpa no governo. Talvez você queira botar a culpa no país. E talvez você queira botar a culpa na cultura. É um direito seu. Mas a responsabilidade é sua. Você pode botar a culpa em quem você quiser. Afinal de contas, a culpa é sua, você põe em quem você quiser. Não é assim? Mas a responsabilidade é sua. E isso está ligado basicamente a duas coisas. O que você acredita que você valoriza em cima daquele tópico. Se você não sabe lidar com essas duas questões, você vai estabelecer essa meta mais umas 400 vezes na sua vida. E ela não vai se concretizar. Porque você não tem clareza do que fazer. E mais do que não ter clareza do que fazer, você não tem clareza de como fazer. E nem do porquê fazer para chegar onde você quer chegar. Então a falta de estratégia, ela passa pela falta de compreensão do que eu acredito e do que eu valorizo. Eu não consigo ter um plano se eu não tenho estratégia. Eu não consigo ter um plano se eu não tenho crenças que me permitam agir. Eu tenho o contrário. Crenças limitantes que são herdadas ou adotadas. Eu simplesmente estaguino. Eu não vou agir. Isso acontece com pessoas que querem aprender um novo idioma. Isso acontece com pessoas que querem juntar dinheiro. Isso acontece com pessoas que querem empreender. Isso acontece com pessoas que querem ter um bom relacionamento. Isso acontece com pessoas que querem qualquer objetivo que em algum momento ela tenha, no histórico familiar, pessoas que não conseguiram aquela situação em específico. Por quê? Porque nós repetimos. Padrão. 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 Padrão.